Agora, que porra de história é essa que você gosta de em velório? Ah, velório o caralho. Eu gosto. É mesmo? Gosto, gosto. De tudo velório ele tá. Pior é a pessoa que é viva. É melhor em velório que o cara tá morto lá e não faz mal pra ninguém. Mas você vai em velório? Ah, eu vou em velório quando tem meus amigos que eu conheço. Imagina, você não conhecia... Quando eu conheço a pessoa... Ah, vai, vai. E eu quando... Ele vai em qualquer um. Vai em qualquer um, tem gente. Não, quando eu não conheço também. No velório, chega o Marquinhos, tem que ir pra caralho. Ah, mas se precisar, alguém precisar que eu vou no velório, eu vou com todo o meu fã. Eu vou lá, não tem problema. Ah, minha avó foi tua fã. Minha sogra foi seu fã. Eu vou lá. E você vai no velório. Sabe por que ele tem raiva de morir? Ele tava no velório. Com respeito, eu vou. Lógico. Fui do... Não, eu vou faltar. Fui do... Fui do... Esse último. Da Gal Costa. Não conhecia. Fui daquele... Não conhecia. Quer da... Como é que é? Nem conhece o cara, nem lembra. Não, mas o ator lá. Aqui que fez aquele filme, aquele dia, daquele... Que passou naquele canal? Só no... Do Gugu, eu fui. Não conhecia. Eu só não fui do... Como é que chama? O Tremendão? É. O lugar do carro, porque lá no Rio eu não tinha passagem. Senão eu ia também. Não, mas ele tem raiva de morir. Você vai em todos os artistas. Ele tava sentadinho. Tem um aí que tá aí. Quase, eu vou lá. Caralho. Não posso falar aqui. Ele tá matando os caras, já. Mas tem um que já tá quase. Eu vou lá, porque é meu amigo. Semana que vem tem velório pra ir, porque esse aqui tá no final da vida. Ele tava... Se você for, eu vou pôr terra no teu buraco. Obrigado, obrigado. Eu, porque eu sou teu amigo. Mas jore, se emocione. Se emocione. Vai tapar o buraco dele? Vou tapar o buraco dele. Com bastante terra. Ele tem raiva do Murilo? Tá em terra. Nós tínhamos assistindo televisão. Murilo, rapaz. Que Murilo? É, ele tem raiva. Nós tínhamos assistindo televisão. Aí ele apareceu ao vivo. Só que no velório. Só que ele tava sentado. Ah, mãe. Aí ele no celular. Fala se eu tô mentindo. Aí o Murilo falou... Marquito entrou lá. Você está no ar. Na hora... Ah, ele ficou triste na hora. Não foi. Porque tá lá. Vai tomar no rabo, senhor. Ele levantou. Outra coisa. Ô, ô, ô. Pode dar recado pra ele, se ele não estiver vendo? Vou saber. Porque a audiência aqui de vocês é boa. Ó, eu quero resposta que eu quero dar. Você falou de mim. Eu quero dar a resposta aí pra você. Direito de resposta. É. O Danilo Gentili falando de mim que eu... Negócio que eu sou urubu de velório. Que eu sou arroz de velório. É, mas ele tava com arroz de velório. Ó, negócio seguinte. Eu não gostei. Se quiser, eu vou aí e vou dar as minhas respostas pra você. Tem que ir lá no Danilo... Só tô avisando aí, tá? Não, o Danilo falou, porque é uma verdade. Mas não falou por mal. O que ele tem que ver com a minha vida? É verdade. Você gosta de ir em velório. Eu vou em velório com respeito. É, a gente não... O pior é o ser humano, o vivo lá, que é chato. Tem gente que vai na zona? O cara que morre não vai bater em mim, não vai me sacanear. Certo? O morto não vai, é. Não vai mesmo. O Brasil não vai mesmo. Tem toda a razão. Não vai. É, eu... É verdade. Qual é o... Não, não, mas ele não falou mal de você. Você conta de eu ir em velório? Não, eu não ligo. Quer dizer que o dia que morreu uma pessoa da tua família amada, você não vai? Não. Ah, não vai? Vai da minha família. Se morreu uma pessoa famosa... É, eu entendi. Se é uma pessoa que é do teu lado, que você convive, você não vai? Cara, que eu convivo, sim. Mas esses que morreram, você nunca viu. Você é amigo da Galcosta? Você nunca viu a Galcosta? Eu fui amigo. Lógico. Porra nenhuma, Marquito. Ela nem conhece, não ria. Ela nem te conhece. Imagina. É, lógico que é amigo da Galcosta. Mas eu conheci ela. Ela foi. Você era fã. Ela foi. E conheci. É, uai. Você é como fã. Todos que eu fui de... É verdade. Ele conheceu. Todos que eu fui em velório, eu conheci. Não é amigo. Eu não quero falar que eu sou... Porra, o cara diz que ele é... Tanto tempo televisão. Eu tenho 48 anos de televisão. Você sabe disso? Eu conheço pessoas que foram no Ratinho, artistas, que a produção nem conhecia. Sim, isso é verdade. Porque artista antigo, Agnaldo Timóteo, eu conheci. Você foi? Não, ele não deu pra ir, que era no Rio de Janeiro. Meu Deus. As irmãs que eu vou... Eu conheci. Mas não conhecia agora. Conhecia quando era no sucesso. É verdade. Chitãozinho Choró, quando começou a carreira, eu viajava com eles no ônibus. É verdade. O milionário Zé Rico viajava do meu lado, no clube do Bolinha. Você foi no velório? Não. Do Zé Rico, fui. Só não fui da do milionário, que ainda não morreu. Mas, lógico, eu vou. É o meu amigo. É o meu amigo. Lógico, caralho. Meu Deus do céu. O Marquita é foda, velho. Não, caralho. O rei do velório. Não, o rei do velório não, caralho. Pô, vamos parar com essa putaria. Não, mas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tiga-raga-pa! Tiga-raga-tiga-tiga-pa!